Estamos aqui na paróquia de Fátima, hoje festa de Santo Antônio, né? Dudé ancorando aqui o programa Brasil 107 ao lado do Friadesi, né? Como é que está aqui no dia Santo Antônio? Fizemos hoje o Jornal 107 aqui, um dia todo especial, todos sabem da minha devoção a Santo Antônio, da nossa devoção, entrevistamos aqui o Fri Gleiser, que é quem preside a celebração deste dia festivo hoje de Santo Antônio, vindo direto de Aracaju para poder fazer essa celebração. Então, fizemos também um bate-papo aqui, além dele falar ao vivo para a TV Sudoeste, falou ao vivo para o nosso programa também, nos atendeu, a gente aproveita para agradecer o Friadesi, que além de tudo é nosso colega radialista, comunicador, fala fácil, né? O nosso querido Friadesi, portanto um dia muito especial esse dia de Santo Antônio para todos nós. Friadesi, Santo Antônio hoje, qual é a programação, como é que está a preparação para a festa de hoje à noite? 18h30, procissão que sai do Batanã do APM, logo aqui perto da Brumado, né? Sai a procissão luminosa, algumas ruas do bairro Brasil Ibirapuera, depois chegando aqui a missa festiva solene e depois da missa, aquele quentão, ó, beleza pura para todos nós. E forró ao vivo também. Tem forró também? Tem, com certeza. Santo Antônio é o santo dos pobres ou o santo casamenteiro? É, dos pobres. Casamenteiro é, enfim, tem algumas histórias sobre isso aí, mas é mais o santo dos pobres. Tanto é que os pães que estão aqui no nosso mandô, enfim, representam essa realidade, aqueles que são os mais carentes. Deixa o convite. Então, hoje, 18h30, venha rezar conosco. Será um prazer recebê-los aqui em nossa igreja, que vai estar lotada e vamos rezar com muita fé, muita alegria. Venha rezar conosco. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio!